Música A partir de agora o turista que exceder a cota máxima permitida para compras no exterior que é de 500 dólares para quem viaja via aérea ou marítima e de 300 dólares para quem viaja via terrestre vai poder fazer o pagamento do excedente antes mesmo de retornar ao Brasil pela internet A medida foi anunciada hoje pela Receita Federal Além disso também vai ser criado um aplicativo para quem pretende fazer o mesmo procedimento por meio de tablets e smartphones De Brasília, Leandro Alarcon